O cenário atrás de mim já entregue, estamos em julho ainda, então mais uma festa julina e dessa vez aberta a comunidade aqui na Vila Paulista. Quem vai passar para a gente as informações sobre o evento é o João, ele que é um dos organizadores. João, é isso mesmo, o melhor de tudo que é só chegar aqui. Com certeza, a gente faz festa todos os anos, é uma festa completamente ao público, de todas as idades. Não tenho o que dizer, é aberto ao público que é só chegar. Só chegar, mas tem que trazer alguma coisa. Com certeza, a gente pede de entrada um prato doce ou um prato salgado, que é só chegar e colocar na mesa. Algumas atrações também, né? Teremos músicos ao vivo, também os dois dias, que a festa é dia 20 e 21 de julho. E também teremos brincadeira para criançada, teremos muita surpresa também, muita música e muita dança. A novidade da vez é que o espaço vai ser maior, é isso? Com certeza, cada ano a estrutura da nossa festa só aumenta e esse ano pode ficar tranquilo que espaço não vai faltar. Tá certo, João, muito obrigado pelas informações. Lembrando, no sábado, a partir das 6 horas da tarde e no domingo, a partir das 5 horas da tarde, aqui na Avenida P17, no bairro Vila Paulista. Gustavo Negreto, de Rio Claro.